Turma do Folclore Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Pula, se desce, doce e pó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mas se a cuca chegar ali Corre, corre, corre até subir Pula, se desce, doce e pó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Usa, se desce, doce e pó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mas se a cuca chegar ali Corre, corre, corre até subir Corre, 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 Legenda Adriana Zanotto